Eles são, além de todo esse pessoal que eu falei que está aqui hoje, temos aqui também a turma, eu não sei se eu digo a turma, o bando, um nome mais carinhoso talvez, a corja, os meninos do capital inicial, venham para cá. Não, eu não quero que você jogue uma coisa assim em cima da mesa, eu quero um presente que você oferece, como se fosse uma solenidade. Uma solenidade, isso aqui é um símbolo do rock'n'roll, uma Stratocaster, miniatura réplica que diz, perfeita da mais famosa guitarra do mundo. É uma Stratocaster, com seu nome ali, Jô Soares. Gente, que coisa bonita. Baquena, né? Obrigado. E com, tem aqui a... Eu não sei se ela funciona, é uma palhetinha. Eu não sei se ela funciona também, ela abre não, se ela não abre. Não, tem um parafuso ali. Não, mas não é de tampo. Stratocaster. A sua, qual é a marca da sua guitarra? Essa daqui é uma Sunbeak. Essa é uma guitarra acústica, né? Para jazz. Mas você tem Stratocaster? Eu tenho uma Stratocaster também. Ele já fala com intimidade para... Uma Stratocaster, é o apelido. A de vocês também é Stratocaster? Não, uma Gibson. Mas é uma das duas. Uma Gibson assim, como com desprezo, não é uma Gibson. É uma das duas, ou é uma Stratocaster. Eu também tenho Stratocaster. Tenho Stratocaster, tirei o Stratocaster agora. Senhor Jô, com licença. Aliás, você sabe o que o Tomate foi fazer no banco? Pera aí, um de cada vez. Agora é a hora do maestro. É que no caso do Tomate, ele só pode ter Stratocaster. Você já matou a piada que o Tomate fez nesse momento, não é isso aí? Dizer, Tomate. Go ahead, my friend. É, o que o Tomate foi fazer no banco. Tirar o Stratocaster. Isso. Tomate. Vocês desculpem. É que tem certas palavras que a gente não pode soltar aqui, que o sexteto enlouquece. Cada um quer... Quando é uma palavra que dá várias piadas, cada um quer fazer. Não, é o Stratocaster. O Stratocaster é uma delas. Não, eu tenho o Stratocaster, foi o Tomate. O Stratocaster de Tomate. É, foi tudo isso aqui. Então, o Stratocaster... Aí não para mais. Foram três, ainda faltam mais três piadas. Tem mais ainda? Não sei. Será? Não, acho que não. Acabou? Acho que não. Acho que já foi extraído tudo o que podia ser. A respeito disso. Gente, vocês como é que estão, né? Vocês continuam morando em Brasília? Continuam morando em Brasília ou não? Não, a gente mora aqui... É, eu sou o único que mora em Brasília. Eles moram aqui... A gente já está aqui há 15 anos. 15 anos em São Paulo. É verdade. Você também, né? Vocês estão na banda desde o início, não? Nós tomamos a banda. Olha, isso é legal, porque geralmente tem mudanças, né? Olha, isso é uma coisa que acontece muito no Brasil, assim, das pessoas... Eu acho que o rock funciona em grupo e no Brasil não se respeita. As pessoas repassem as formações com outros músicos. É. É raro. Agora, e esse percenzinho no nariz, isso é novidade, né? Não, já faz alguns anos, 5 anos. 5 anos? Ah. E você tira pra dormir? Não. Não dá pra nada? Não tira pra nada? Não. Ele sai, quer ver? Tem. Deixa eu ver como é que fica o buraquinho, tio. Eu já tentei respirar por aqui, mas não... Não dá soplar muito, né? Não, tudo fica um buraco, né? E fumar, dá? Não, eu já tentei, quer dizer, soltar fumar... Não, fica um buraquinho pequeno. Não, nada. É bom que você vai ter sempre que usar alguma coisa aí agora. Não, acho que ele acaba fechando, sabia? É, dizem isso, na hora que vão furar, falam isso. Senão ninguém furava. Não, fecha com o tempo. Quanto tempo? Não, mas brinco... Você tirar o brinco, ele acaba fechando. É verdade? Eu acho que sim, eu tirei. Acho que... Fechou? Não sei se tem... É, fechou. Acho que eu tirei. Não, todos de brinco, olha aí. Quem é que tá com dois brinco? Ninguém? Não. Acho que dois brinco. Ah, mas engraçado, eu uso brinco no lado direito, tem aquela coisa de dizer que tem que ser do lado esquerdo... Não diziam que... Eu lembro no começo, quando todo mundo começou a furar, diziam que se dependendo do lado que tivesse, era uma... Indicação da sua preferência sexual. É, quer dizer que eu sou um gordo viado, é isso que você tá dizendo. Ou eles dois são viados. Os três. Os três, então. Não, tinha isso, tinha isso. Não dizia. Não dizia que eu furava do lado direito, é porque era gay. E do lado esquerdo era espada. Só quando eu furei, não tinha ainda essa classificação. Há quantos tempos você furou faz... Dois dias. Eu furei no início dos anos 70. Uau, naquela época devia ser um... Eu era um escândalo, usava uma argolinha. Mas eu já contei isso aqui, o negócio do homem usar sempre do lado esquerdo, é porque os piratas usavam, né, aquela argolão, tinha que ser do lado de cá. Porque se usasse do lado de cá, quando disparava aquelas, aqueles bacamartes, aquelas espingardas, o tiro, a espoleta, quando voltava, pá, arrancava a orelha, porque prendia na argola e arrancava a orelha do... A menos que o cara fosse um papagaio. A não ser pirata canhoto, que aí usava do outro lado, hein? Ainda tinha um papagaio. Tinha um papagaio. A tua argola dá pra botar um papagaio de casa. Periquito vai. Periquito vai. Como é que vocês se reúnem pra ensaiar? Se um tá morando em Brasília, os outros tão... O Louro veio pra cá pra gente preparar. A gente teve separado durante cinco anos. A gente refez a banda no ano passado. E o Louro vinha pra cá ensaiar e a gente foi pra Brasília compor esse disco novo. Pois é, porque vocês ficaram um tempão... Cinco anos. Cinco anos. Aqui o disco novo. De divórcio. Cinco anos de divórcio? Sem se ver, sem se falar? Sem se falar. Incrível. Quem da banda... Tem alguém da banda casado? Eu. Só você? Só eu. Eles... Todos já foram, mas não estão. A falar é isso. Olha só. Filhos. Tem filhos? Todos tem filhos? Já tão tocando? Não. Absolutamente proibido. É mesmo? Não tô brincando. É capaz, não é capaz. Não, você não pode tocar. Você vai ser contador quando crescer. Advogado. Advogado. Então, a gente gravou esse disco em setembro. Foi isso? O ano passado. Por que você tá parado, hein? Por que vocês resolveram parar? O que houve? O que aconteceu? Ah, estafa. Eu acho... É muito... Estafa? É. De ficar viajando pelo Brasil, assim, é uma pedreira. É puxado. É puxado. As pessoas acho que imaginam também uma carreira artística como uma coisa glamurosa. E assim, às vezes, ao menos a gente, assim, na estrada, a gente dava uns cem shows por ano. Ficava viajando de ônibus pra cima e pra baixo. Chega uma hora que você fala... De ônibus? De ônibus. É. Avião nem pensar. Eu odeio voar. Eu tenho pavor de entrar em avião. Você vai pra Brasília de carro? Não, eu entro no avião, mas eu fico tendo... A gente usa o avião quando são distâncias maiores. Mas, assim, em São Paulo, Minas Gerais, nossas praias... Sim, por aí tudo bem. Por aí é ônibus. Agora, vocês pararam cinco anos por estafa. Voltaram por quê? Desestafaram? Eu acho que a gente... Eu acho que é o seguinte. Eu acho que a gente tem... A gente participou de uma coisa que é o rock de Brasília. Foram várias bandas. Das bandas começaram conosco... Que é uma coisa importante na história do rock brasileiro, né? Rock de Brasília. Dentro da cultura popular, música popular, eu acho que sim. Você tem Paralamas, Legião, A Gente, Fleb Rude. Várias bandas que aconteceram, venderam, tocaram muito. São muito queridas. E eu acho que deixou uma marca, assim, na adolescência. Os discos vendem ainda. As pessoas conhecem as canções. E eu acho que fatalmente era, assim, o nosso lugar. A gente tentou fazer outros projetos. Eu tentei fazer disso sozinhos. Eles também tentaram fazer com outras pessoas. E não rola. As pessoas iam aos meus shows querendo ver. Que queriam ver as músicas do Capital e os shows deles também. Mas, fora isso, também foi um prazer imenso ter participado disso. Acho que a nossa geração ajudou a colocar de pé o rock. A gente não inventou o rock brasileiro. Ele vem já... Começou nos anos 60. Já tem 40 anos. Mas a nossa geração ajudou a... Talvez a industrializar o rock. No Brasil. Você tem hoje rádios de rock. Revistas de rock. TVs de rock. E eu acho que essa é a nossa contribuição, assim, pro cenário... Pop brasileiro. Pop brasileiro. Foi essa. E eu acho que dificilmente a gente vai fazer algo tão relevante. O que vocês fizeram nesses 5 anos que estavam parados? Eu fiz publicidade. Eu trabalhei. Fiz até umas coisas pro Zaragoza. Ah, é? Fiz. Fiz umas coisas pra Padilla. Fiz uns jingles pra ele. E vocês? O Capital Inicial continuou com outro cantor. Murilo Lima. Um rapaz de Santos. E nós trabalhamos. Nós lançamos dois discos. Dois discos independentes. Sim. Que, por fato, serem independentes, não foram tão... É, não saíam. Eu investi num selo, também. Eu fiz um selo. E você ficou caladinho porque você não participou de nada disso? Eu tava junto também. Com isso eu trabalhei também com fazer a tradução. Ah, é? E a gente... Você tá escrevendo um livro. Você que tá escrevendo um livro. Eu tô. Sobre o quê? Eu queria contar a história do começo do rock de Brasília, quando tudo começou. A partir de determinado momento... Isso é anos 80, né? 80, 83, eu quero contar. O que são as bandas? As bandas, na verdade, são as bandas... Você tem a formação que todos conhecem. A Legião Urbana, Paralamas. Porém, esses mesmos músicos tocavam juntos em outras bandas antes. Então é assim. A proto-história do rock de Brasília. Bandas chamadas Aborto Elétrico. Como é o nome? Aborto Elétrico. Aborto Elétrico. Aborto Elétrico, 64, eu era o Louro e outros meninos. Bonfada. Bonfada, que também é da Legião. Por que que é o disco? Desculpa, vai em frente. Bom, enfim, tem uma história, quando nós éramos muito adolescentes, de 16, eu tinha de 16 a 19 anos, que é uma fase inocente. Assim, ninguém naquela época imaginava ainda que pudesse, a proporção que a coisa pudesse tomar, que as pessoas pudessem virar profissionais, sequer gravar discos. Era uma coisa completamente inocente. As pessoas tocavam por entretenimento, por diversão. E eu lembro dessa época como uma época mágica, assim, quase um conto de fadas, sabe? Uns garotos que se reuniam e tocavam para se divertir, muito antagonizados também em Brasília, porque o rock de Brasília começou na Universidade Federal. Mas eu acho que esse antagonismo é que deu força ao rock de Brasília. Mas essa discussão, sim, também, mas eu acho que até hoje essa discussão existe se é que o rock é uma coisa legítima de se fazer no Brasil ou não. Por exemplo, o Ariano Suassuna escreveu uma coluna outro dia, aliás, ele é agora colunista da Folha, onde eu deduzo, assim, onde ele quer chegar que nós não passamos de uns idiotas colonizados, assim, que não se fazer uma música folclórica no Brasil, ou então isso incluiria o teu cesteto também, que faz jazz, não seria legítimo. E havia-se muito essa discussão na Universidade de Brasília quando tudo começou, se é que poderíamos ter a petulância de fazer isso e não seríamos vítimas do imperialismo cultural americano. Eu acho que sabe, quer dizer, na minha opinião, música é música. Eu concordo. É universal. Eu concordo. Se for bom, se você gostar, você faz, procura fazer igual. Mas nós tínhamos que nos explicar. Essa colonização existe, quer dizer... Eu acho que tem formas que são universais. Eu acho que o rock é feito do Japão, a China, o Paquistão, em todos os lugares. Olha, eu acho que a grande reclamação do Ariano não é em relação ao rock ou isso ou aquilo. É a falta de espaço que se dá. Da música folclórica. A música folclórica. Isso eu concordo com você. Eu não sou pela que eles se sufoquem. Eu acho que a cultura brasileira tem que ser plural, como é o nosso povo. Claro. Eu acho que tem que ter, e eu acho que o caminho disso, acho que o rock apontou talvez uma solução para isso, que a minha opinião é a segmentação dos meios de comunicação, que existam rádios de rock, revistas de rock e revistas de pagode, de sertanejo, de jazz, que haja espaço para todos. Enfim, então, voltando a 80, o começo dos anos 80, em Brasília, a gente tinha essa impressão que éramos contra todos, assim, todos, a imprensa nos hostilizava, os intelectuais, universidades, os playboys, os playboys, tinha brigas o tempo todo, e que anos depois a coisa veio a dar certo, então parece um pouco um conto de fadas, né, uma coisa meio cinderela. Olha, me explica por que o apelido dele é Louro? Ele era o Diabo Louro, né, uma cinderela. Não, era Louro, era Louro, era Lourinho mesmo. Quem era Lourinho? Eu era Lourinho. Eu era Lourinho mesmo. E eu acho que pelo fato também de morar em Brasília, eu fui para lá muito, muito no lado, que o sol, eu acho que cariou, foi o geral. Mas o meu apelido era Diabo Louro. Diabo Louro, que o cabelo Lourinho. Lourinho. Tem algum exorcista na patéia? Água oxigenada, não? Não, não, não. Era Louro mesmo. Não, não. Louro mesmo, e meio russo. E aí o que que foi a roconha? Ah, então, a famosa roconha. Na verdade foram duas roconhas. Fomos duas. A famosa, que é a Legião Urbana, que o Renato canta, é a que foi todo mundo preso. Mas teve a primeira que deu certo, né? Essa deu certo. A história que... A roconha é aquela que deu... Isso. Não, não. O Renato canta respeito numa música. Acho que é Faroeste Caboclo, ele fala. Ele fala dessa festa. Foi o seguinte, um sujeito, um gênio, imprimiu uma festa, o convite de uma festa numa seda, de baseado. Venha curtir um baseado no bosque. E cheio de segundas intenções na seda. Mas isso porque a primeira roconha deu certo. Só que ele botou o mapa. Só que ele fez o mapa e distribuiu o convite pela cidade inteira, fatalmente caiu na mão... Esse convite, se não me engano, caiu na mão de um filho de algum militar ou alguma coisa ligada... Bom, eles arrumaram uma operação de guerra. Quando a gente chegou na festa, tinha PMs em cima de árvore, no mar... Pessoal de metralhadora, parando os carros, já saia do carro... Então a gente já chegou entrando em ônibus da Viplanta e direto pro batalhão da PM. Você nem teve a roconha? Não, a segunda parece que não... Em Brasília isso era muito comum, no começo dos anos 80, de terem mega blitz, prenderem todo mundo, os adolescentes e... A barra funcionou. Inclusive o grupo do Louro chamava Blitz 64. E o dia mudou de nome pra Blitz com X. Porque a gente tava indo pra casa um dia, a gente tinha feito grafites nos pontos de ônibus e tava o pessoal da polícia civil anotando, tirando foto... Aí, opa, sujou. Como se fosse um grupo subversivo. Era no final... Você encontrando o Louro assim na rua, você nem diz que ele é músico, você olha assim com esse cabelinho, com essa rolinha e tudo, hein? Gente, eu comecei com o pessoal do Capital Inicial, que tá junto de novo, lançando o CD novo e que está, aliás, está aqui na plateia, o meu querido amigo Alexandre Regis, que é apaixonado pelo Paralamas e o sucesso... Eu sei, eu já... já nos conheceu. Ele foi... Qual é o nome daquilo, Alexandre, que leva os instrumentos? O meu hold. Ele foi o hold. Foi o amigo do Bi, né? Foi o amigo do Bi, né? É... Desde moleque. Então, o Paralamas é uma das bandas, a gente começou juntos... Chegaram aqui e já vêm quem é o Paralamas. Eles vão estar na canja do Jô no programa de hoje. Obrigado, daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Eu não vou pro inferno, eu não iria tão longe por você, mas vai ser impossível não Eu vou lembrar, vou estar em tudo o que você vê. Nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua roupa e onde você menos será... Eu vou estar em tudo o que você vê. Eu não vou estar tão bem, eu não sou tão bom assim E mesmo quando encontrar alguém Você ainda vai ver... Você ainda vai ver... A mim... Os seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua roupa e onde você menos espera... Embaixo da cama, nos carros passando, no verde da grama, na chuva chegando eu vou voltar... Eu vou estar... 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 Lá, 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 lá Amém. Amém.